Fala galerinha cheirosa desse canal, como que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim, por aqui tudo bem? Graças a Deus, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu tô aqui pra avisar de uma super promoção que tá rolando no site da Primacial, né? Do dia 15 ao dia 25, agora desse mês de dezembro. Tá com uma promoção bem legal, gente, eu achei bem assim, tá compensando bastante. Você adiciona três perfumes ao carrinho e você vai pagar apenas dois, não vai sair de graça. E a promoção, ela é cumulativa, então se você adiciona três, um vai sair de graça. Se você adiciona seis, dois saem de graça. E aí o site calcula automaticamente o valor do mais barato, né? E te dá esse presente. Eu achei essa promoção muito boa, né? Muito melhor que as blacks que tiveram aí de perfumes. Então, assim, eu tô passando pra avisar, porque realmente eu achei que compensa bastante. E tô aqui pra falar de três perfumes deles, né? Que eu tô gostando muito, que são três florais maravilhosos que eu super indico a conhecer pra quem ama florais, assim como eu. Então eu vou deixar o site aqui abaixo. Vocês compram, eles entregam pro Brasil todo. Acima de 250 reais tem frete grátis também, tá? E eu achei legal porque a promoção é cumulativa. Então, às vezes, você já tá namorando aqueles perfumes da primarcial, já tá querendo, né? Já tá, às vezes, até com eles no carrinho, essa é a hora de fechar. Gente, agora que eu vi que a minha árvore, ela tá... A frente dela é aqui. Aqui atrás. E atrás a gente sempre coloca menos enfeite, né? Ai, ficou... Ficou espaço sem enfeite aqui atrás. Natal chegando, né, gente? Esse ano voou. E eu nem sei, assim... O ano passou que eu não vi, né? A gente envolvida em maternidade, em trabalho, em tudo. Passou muito rápido. Mas, graças a Deus, deu tudo certo, né? Embora com muitos perrengues, ninguém doente, pelo menos. Graças a Deus, né? Quando a gente tem saúde, o resto a gente vai atrás. É um clichê, mas é verdade, né? Então, vamos lá. Eu quero falar de três florais deles que eu gosto muito. Gente, primeiro eu vou começar com esse lançamento. Que eu recebi esse lançamento deles e eu falei... Gente, que lançamento maravilhoso, né? Esse aqui é inspirado no Delina, de parfum de Marli, que é o Lavine. É aquele que traz rosa, ruibarbo. Eu acho que todo mundo aí já conhece mais ou menos o cheiro do Delina. Mas quem não conhece é rosa, joviaz, ruibarbo, baunilha. Neném da minha vizinha tá chorando. Tadinho. Tava vontade de pegar. Adoro. Adoro neném. Eu lembro da Marcelinha neném, porque a Marcela chorava muito, gente. Muito, 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 muito. Eu falo que a gente vai esquecendo, né? Mas quando pergunta assim, se vai ter outro filho, eu falo, gente... Ainda não, eu recuperei do baque de não dormir à noite e de choro. Mas... É... Neném é muito bom, né? Quem sabe um dia. Lavine, então, gente, é inspirado em Delina, de parfum de Marli, né? E é aquilo, rosa, ruibarbo, baunilha. Ele é um perfume bem intrigante, bem diferente, perfumão. E esse aqui, gente, ficou com uma semelhança tão alta que eu fiquei, assim, passada, tá? A semelhança desse aqui é muito boa. Performance, fixação na pele. O dia que chegou pra mim... Chegou pra mim antes de lançar no site. Eu falei, eu já quero falar. E você falou, não, espera que ainda não está no site. Não fala ainda não. Ainda não está no site. Mas, nossa, gente, eu estava super ansiosa pra falar do Lavine. Que perfumão. Maravilhoso, Lavine. Muito, muito, muito bom mesmo. E como eu estou aqui, né? Pra falar o que eu penso, né? Quando é bom, é bom. Quando não é bom, também não é bom. E aí, como eu estou aqui pra falar o que eu penso, né? Eu acho que esses frascos poderiam ficar mais bonitos, né? Eu não gosto muito quando é adesivo. Eu acho que dá pra melhorar os frascos. Mas os perfumes estão maravilhosos. Vocês sabem que eu sou bocuda e eu tenho que falar, né? Mas o perfume, gente, esse Lavine... Que isso? Até se ele viesse dentro de um saquinho plástico. Maravilhoso. Nossa, muito bom. Aí, se você curte o Delina, se você quer inspirado, já joga ele no seu carrinho. Porque se esse aqui sair grátis, perfumão demais. Nuctique Bloom, inspirado em Gucci Bloom, da Gucci. Que é um floral branco, né? Maravilhoso. É um floral branco simplesmente perfeito. Pra quem curte florais brancos. Porque é aquele cheiro mesmo de floral... Gente, esse é o cheiro da Rica. Nossa. Ah, não. Que perfume bom. Ele é muito. Muito parecido, né? Não são todos que eu acho super parecidos, não. Quando eu tenho que puxar a orelha, eu puxo. Mas esses três aqui, gente, o que é isso? Parece que é o mesmo perfume, tá? E eu só falo pra vocês aqui o que é bom, tá? Se eu não aprovar, eu nem trago aqui. Mas, nossa. Esse Nuctique Bloom. Muito, muito bom mesmo. So Inevitable, inspirado em Very Irresistible, Irresistible, da Givenchy. Na versão da Toilette. Rosas, amiscaradas. É aquele Coringa. Aquele perfume que não tem erro. É aquele assinatura perfeito pro dia. Esse perfume é muito diurno. Muito perfeito. Muito, muito, muito maravilhoso. Né? Assim. Nossa. Maravilhoso mesmo, assim. Vamos passar mais um pouco. Jesus. Que delícia de cheiro, gente. Ele é muito dia. Ele é muito perfeito. Ele é muito rosas, né? Mas, uma coisa. O Lavine, ele tem um pouco de baunilha. Mas não chega a ser Gourmand, não. Mas ele tem um pouco de baunilha. Já esses outros dois, que é o Nuctique Bloom e o So Inevitable, é Zero Açúcar. São florais. Esses dois aqui eu acho perfeitos pro dia. Cheiros extremamente elegantes. Coringas perfeitos pra assinatura. Então, anote o nome aí. So Inevitable Nuctique Bloom. Vou deixar o nome de todos aqui. A marca rasa tem muita coisa boa lá. Gosto muito do Infalível Suprema. Muito mesmo. Acho perfumão. Não sei se ele vai entrar nessa promoção, né? Porque ele é um perfume autoral, um pouco mais caro. Não sei. Mas se entrar, aproveitem também. São perfumes que eu acho que valem cada centavinho de lá. E é isso. Às vezes eu falo alguma coisa aqui. E as marcas, né, levam pro lado do coração. Então, nunca levem pro lado do coração. Eu tô falando como uma pessoa que também é consumidora. Que também tem o prazer de ver frascos bonitos, caixas bonitas. E eu acompanho a Primacial desde o início. Eu vejo que ela tem se esforçado muito. Tem melhorado muito em todos os quesitos, né? E é uma marca que tende só a crescer. Então, não levem pro lado do coração. Quando eu falo que dá pra melhorar os frascos, né? Porque bem que no nosso país não é fácil. Fazer frascos bonitos não é fácil, né, gente? Conheço bastante ali. Não é fácil. Fazer um frasco seu, personalizado, silcado. É caríssimo e complicado. É um processo bem complicado. Então, às vezes, encareceria muito esse produto. E é isso. O borrifador é super bom. Não vai ter prejuízo, assim, né? De perfume. Não vai ficar vazando. Então, é isso, gente. Falando aqui como consumidora também. E que a marca não leva pro lado do coração. Eu entendo o esforço, né? Que a marca tem feito. So inevitable. Tá aqui esse cheiro. Eu sinto a bruma, gente. Que delícia. Que cheiro bom. E é isso, então, cheirosos. Aproveite essa promoção. Porque realmente é uma promoção que tá compensando muito, tá? Não é aquelas promoções fantasiosas. Não, essa tá super valendo a pena. Fiquem todos com Deus. Deixa seu like. Se inscreve no canal. Até o próximo vídeo.